Amém, Senhor, para todos. E ouvir o gemido do meu coração, ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver, sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e estou de novo aqui, e quero o Teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu venha a me chorar. Te servirei, porque comigo Ele estará, sobre contigo é bem melhor do que Ele terá. Perdoa o meu amor, porque às vezes não consigo decolar. Quando as mãos e os meus olhos vêm olhar, como se não que Tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver, sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e estou de novo aqui, e quero o Teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu venha a me chorar. Eu te servirei, porque comigo Ele estará, sobre contigo é bem melhor do que Ele terá. Perdoa o meu amor, porque às vezes não consigo decolar. Quando as mãos e os meus olhos vêm olhar, como se não que Tu estás neste lugar. Ainda que Pra te servir Jesus eu tenho Aqui chorar Te servirei Porque comigo Estará Só pra contigo Até melhor Do que Perdoe o poder Porque às vezes Não consigo Nem falar Como as lágrimas Nos olhos Vem olhar Como se dá Por que tu estás Nesse lugar Aleluia Eu soube Deu